A Brigada Militar promoveu nesta quinta-feira a cerimônia de formatura de 163 novos sargentos, alunos do curso superior de tecnologia e gerenciamento auxiliar da Polícia Militar. A solenidade ocorreu no ginásio Gigantinho em Porto Alegre e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da Segurança Pública, César Schirmer. Um bom sargento, um corpo qualificado de sargentos é um bom meio caminho andado para o cumprimento das funções princípios da Brigada Militar, porque ele é o elo entre a orientação, a diretriz do comando e a ponta da operação. Portanto, estes homens e essas mulheres que durante seis meses estudaram, se prepararam, se profissionalizaram ainda mais, terão pela frente um cumprimento de tarefas muito, muito relevantes. Realizado em seis meses, o curso preparou os policiais para o exercício das atividades de polícia ostensiva. Serão deslocados para todos os lugares onde há vagas no Rio Grande do Sul, em especial naquelas cidades menores, não digo menores, mas de menor população, onde há um grupamento que precisa de um comandante, que precisa de um gerenciamento com mais qualificação. Então, esses sargentos todos tiveram essa formação e agora eles vão lá para fazer a execução do plano da Brigada Militar em todos os recantos do Rio Grande. Eles vão comandar frações, eles vão executar a fiscalização do serviço, eles vão desdobrar planos e ordens, vão fazer contato com as comunidades, vão interagir com os prefeitos, vão fazer pesquisas junto da comunidade para realizar o policiamento comunitário. Enfim, eles vão trazer subsídios para o comando da instituição, a fim de que a gente possa sempre estar com o planejamento adequado e que atenda os anseios da sociedade. Legenda Adriana Zanotto